Música Temperatura nesse momento 20.1, são 17 horas 32 minutos Eleições 2016, o voto é seu, a informação é nossa Cobertura Eleitoral da Rádio Nereu Ramos Jornalismo mobilizado, eleitor bem informado Eleições 2016, você lembra, a Rádio Nereu Ramos saiu na frente da cobertura eleitoral realizando o primeiro debate com os candidatos a prefeito e já conversamos com os cinco prefeituráveis aqui mesmo, no Jornal da Nereu 2ª edição Na semana que vem, os cinco candidatos estarão de volta aqui na rádio, no Jornal da Nereu 1ª edição com o Paulo César e comigo Mas a partir de hoje, segunda-feira, vamos conhecer um pouco mais sobre os companheiros de chapa Sobre aqueles que querem ser vice-prefeito de Blumenau Serão 24 minutos de entrevista, dividida em dois blocos Por ordem de sorteio realizado no dia 16 de agosto O primeiro entrevistado é Alexandre José do PRB Candidato a vice na chapa de Jean Cuma do PSD A coligação é Blumenau merece mais Boa tarde Alexandre, o seu tempo começa a contar a partir de agora Na sua visão, candidato, qual é o papel do vice-prefeito de Blumenau? Boa tarde Gonçalves, amigos ligados na Rádio Nereu Ramos A Rádio Nereu que eu tenho um carinho muito grande porque aqui foi minha grande escola, 12 anos de emissora E o quanto é importante voltar à casa Aqui onde aprendi muito e eu quero nesse momento render a minha homenagem Não só aos ouvintes, mas também a todos que compõem a direção da Rádio Nereu Ramos Que compõem a equipe de jornalismo da Rádio Nereu Ramos Aos nossos colegas de rádio, enfim, o quanto é importante essa profissão Que visa informar a nossa gente E é claro, nas mais diversas reclamações e indicações da população O papel do vice-prefeito, na verdade, é um papel não de coadjuvante É um papel de participação, e eu vou ter aqui a minha participação ao lado do Jean Kuma Que vai ser ouvir a comunidade e além de ouvir É poder dar voz à população Poder dar voz às reivindicações da comunidade O que eu sinto hoje é que essa população não tem essa participação tão ativa assim Nos mais diversos segmentos E eu que tenho a experiência do rádio de 30 anos No segmento do jornalismo comunitário e também na televisão Ouvindo as reclamações da população Me sinto muito à vontade por conhecer a maioria das reivindicações da comunidade E esta campanha, Gonçalves e amigos ouvintes Ela tem me feito muito bem No sentido de que ouvir a população é em loco Ir local, verificar a situação Como sempre fiz através do rádio e da televisão Mas agora mais próximo, não é? Enfim, no sentido de que a gente pode ver as dificuldades que acontecem A falta de médicos em posto de saúde Situações de exames, complexidade, demora nas consultas Isso eu estou falando da área de saúde Sem contar transporte coletivo e outras áreas Então fica muito mais fácil para quem está vivenciando o senhor há bom tempo Para de fato poder fazer num papel que vou ter vez e voz E é importante, voz ativa no governo municipal Candidato, recentemente a Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei Acabando com o salário do vice-prefeito Qual é a sua posição sobre isso? A posição é quando eu aceitei ser candidato a vice-prefeito Eu sabia dessa situação Então vou continuar com essa postura De ser candidato a vice-eleito Vou ficar como vice-prefeito Voltarei, voltarei a atuar no rádio e na televisão De lá vai vir o meu sustento De lá vem o meu salário E eu fico feliz, Gonçalves Porque eu sempre falei, as pessoas que estão nos ouvindo agora Têm o mesmo pensamento O eleitor, o cidadão Precisa de renovação Precisa colocar gente com qualidade Para renovar a política, a administração pública Seja municipal, estadual, federal Seja o legislativo, municipal, estadual, federal Precisa mudar E nada melhor que ter esse comprometimento agora Voltando ou começando uma caminhada Renovando, sem o salário Aí eu vou pensar Nem relógio de trabalho Sem dar uma corda Pois é Mas é a função E é assim A regra é essa A lei é essa E é assim que vou jogar Não aceito nesse primeiro momento Não vou aceitar ser seletário Vou atuar como vice-prefeito E vou estar nas ruas de Blumenau Ouvindo a sociedade Esse vai ser o grande diferencial E eu fico muito à vontade Vou estar na emissora que atuo de manhã Acordando como sempre Acordo há 11 anos e meio Às 5 horas da manhã Às 4 e meia da manhã Indo para a emissora de rádio Fazendo o jornal Indo para a televisão No meu espaço Se assim for me concedido E vou tocar meu barco Também junto à prefeitura Cumprindo meu papel Como vice-prefeito Ao longo do tempo Você vê muitas vezes Um vice-prefeito Não tão atuante Talvez possa dizer isso O vice-prefeito tem papel O vice não tem papel Não muda nada Muitas vezes A gente está vendo agora A situação do Michel Temer Que não é uma situação diferenciada É claro Mas o vice foi Está presidente da república E o vice-prefeito Em Blumenau Tenho certeza No ano que vem Será muito atuante Porque o Alexandre José Como vice-prefeito Vai ser o mesmo cara Do rádio e televisão Que briga pela população Que busca Solucionar o problema da população Dentro daquilo que realmente É fácil de fazer Que é mais admissível De ser feito Nada de obra complexa Não prometer aquilo Que não pode ser cumprido Não falar coisas Que não serão cumpridas O meu papel Vai ser com certeza A população O que o povo vai ver É muito Mas muito mesmo O vice-prefeito Circulando pelas ruas De Blumenau Ouvindo as reivindicações Reclamações E mais Eu tenho o papel Gonçalves e amigos Ouvinte da Ardenio Ramos De voltar com a prefeitura Nos bairros O que é a prefeitura Nos bairros É o prefeito O vice Com o setariado Ouvindo as reivindicações Na comunidade Levando a prefeitura Para justamente Próximo do cidadão Que é o contribuinte E ouvindo dessa comunidade O que ela tem De prioridade E em cima disso Junto num papo reto De forma séria Sem prometer algo Que não pode ser cumprido Para verificar de fato O que se pode fazer Em prol dessa sociedade Que muitas vezes Está abandonada Nos mais diversos segmentos Candidato Não pode confundir Um pouco as coisas O senhor mesmo Lembrou agora Que sempre trabalhou Na comunicação No rádio Na televisão No jornalismo comunitário E você era muito Sempre foi muito agudo Nas suas críticas Como é que o senhor Vai compatibilizar A atuação De comunicador Que precisa ter Essa independência Estando num governo Como é que o senhor Vai compatibilizar Esse tipo de situação? Será um canal Mais democrático Que você possa imaginar Ou seja O telefone da rádio Vai estar disponível Um dia antes do meu programa O whatsapp Vai estar disponível No meu programa Na rádio por exemplo E eu vou poder ouvir Seja positivo ou negativo Quem me conhece Como você Trabalhou comigo Há muitos anos Sabe da minha isenção Nesse sentido É claro Que você trabalhou Como comunicador Com o seu Qual é o trabalho Gonçalves Na mesma emissora de televisão Que foi a TV Record Mas o meu jeito O jeito inquieto O meu jeito de poder ajudar E mesmo sendo do mesmo lado Estando ali como vice-prefeito Eu vou cobrar E cobrar muito Tenha certeza disso Porque não dá para admitir Uma rua com um buraco enorme Durante um bom tempo Uma falta de água Numa crise danada Sem resolver o problema Não dá para admitir Radares pela cidade Onde os agentes de trânsito Ficam escondidos Atrás dos postes Das árvores Muitas vezes orientados Para que isso aconteça Inadmissível A voz da população Vai prevalecer E é isso que eu vou lutar E vou continuar sendo O mesmo cara Na prefeitura Que sou no rádio E na televisão E isso independe É meu jeito de ser Caso contrário Não aceitaria a tua posição Candidato A gente conhece Sabe que a área comercial Dos veículos De comunicação locais Principalmente Rádio e televisão São muito dependentes De verbas públicas Verbas de publicidade Do poder público Nas diferentes esferas Não pode confundir Um pouco Porque a área comercial Dos veículos Onde o senhor vai Vai trabalhar Vai ter que ter Essa ligação direta Também Com a prefeitura Não pode confundir isso Eu vivenciei meus 11 anos e meio De rádio Guararema Me permita aqui E de RIC TV Record Independente da questão Da verba pública O meu trabalho na rádio Não teve verba pública O meu trabalho na rádio Teve a verba Do patrocinador Da iniciativa privada E é assim Por quê? Porque o Alexandre José Comunicador É resultado certo De retorno Para a empresa E isso São os nossos parceiros Publicitários Ao longo desse tempo Foi para a candidatura Foi para a campanha E os meus parceiros Continuam Porque sabem Que eu sou um cara Que tenho identidade Com a população Tenho carisma Com a população E mais do que isso A população tem confiança Na minha palavra Infelizmente Precisa-se de um partido Para ser candidato Infelizmente A imagem do político Está arranhada E nós precisamos mudar isso Eu não posso simplesmente Ficar no microfone Falando Criticando Reivindicando E se tem a oportunidade Agora de fazer Por que não fazer? Essa vai ser a minha visão Independente de verba pública Não vai ter Exatamente essa situação Até agora não teve Eu serei isento Essa é a minha palavra Para a população do Menal Candidato Um outro projeto de lei Que aconteceu logo depois Dessa votação Que extinguiu o salário Do vice-prefeito Foi um projeto de lei Para tentar Acabar com os cargos Previstos na legislação No gabinete do vice-prefeito Mas isso não foi possível Não foi aprovado E a proposta era Que essa verba Passaria e seria Empregada na educação Caso o senhor Seja eleito O senhor vai Manter essa estrutura De gabinete Que tem hoje Como é que o senhor Pretende trabalhar Com essa relação? Gonçalves e amigos Acho que tirar o salário Do vice-prefeito Talvez foi uma medida Equivocada Explico por que Não era só isso Tinha que fazer Tinha que acabar Com a verba do gabinete Tinha que acabar Com a verba do gabinete Do vice-prefeito Agora A estrutura é necessária Para você tocar o barco Se eu não tiver Uma estrutura mínima Como é que eu vou fazer Acontecer nas ruas? Então vocês querem Um vice-prefeito Apenas decorativo Que compõe a chapa E não ganhe E não participe ativamente? Como é que eu posso Trabalhar sem uma estrutura mínima? Se eu já não vou ter salário? Eu fico muito à vontade Até voltando Na pergunta anterior Eu fico muito à vontade Trabalhar sem salário Porque eu tenho A isenção E aí Vou voltar e não vou falar Se eu for secretário Eu seria um funcionário Do prefeito E eu tomei a iniciativa De não ser secretário Enfim, fazer parte do governo No sentido Como secretário Justamente para ter Essa isenção Ter essa autonomia Eu não vou ter salário Mas tenho uma estrutura mínima À disposição Que é necessário Se você precisa Ir às ruas Você vai precisar De um carro Para verificar isso Uma equipe Para tocar em frente A reivindicação da comunidade É o mínimo Agora Acho que foi uma atitude equivocada Quando se tiraram O salário do vice-prefeito Deveriam ter acrescentado também O término Do orçamento Do gabinete Por ser Do vice-prefeito Que tentaram Mas acabou não passando Para encerrar esse bloco Para encerrar Agora eu queria perguntar Os vereadores Se eles trabalham de graça Eu lhe perguntei A sua opinião Sobre o salário Sobre o salário De vice-prefeito O senhor acha Que tem que extinguir também Porque deveria cortar também O salário dos vereadores Eu estou dizendo para você Para ter totalmente E se você me perguntar Se eu fosse candidato a vereador Se eu fosse candidato a vereador Sem salário Também teria sido candidato a vereador Porque é o momento De resgatar A confiabilidade E a credibilidade De uma população Eu tenho ido às ruas E tem o sentido Como está ferida A imagem Tanto do atual Prefeito Como dos políticos Como um todo Caso o senhor seja eleito Junto com o Jean Como o senhor vai levar Adiante essa proposta De extinguir o salário De vereador Não cabe a minha pessoa E vou lhe falar Do vereador Não cabe a minha pessoa Cabe o Legislativo fazer isso Eu não vou fazer Esse discurso Só estou dizendo Apresentando essa situação Eu sei que você gosta De respostas polêmicas E eu não sou De ficar em cima do muro Eu estou lhe falando Não cabe a minha pessoa Não cabe ao vice-prefeito Fazer isso Não é? Mas é algo Que há a dispensar É muito fácil Tomar atitude Que fere A outra situação Do outro lado Agora contra si É difícil Candidato Nós estamos Só para deixar claro Eu não gosto De resposta polêmica Eu gosto de resposta clara Para a pessoa Que estiver ouvindo Possa ter o seu discernimento Para escolher A melhor opção Para a cidade Nós estamos com 11 minutos Dizem que seu sonho É ser candidato A deputado estadual Daqui a dois anos É esse seu planejamento? O sonho é uma coisa Mas a realidade é outra Eu não posso De forma alguma Com a confiança Que está sendo depositada Eu tenho percebido Nas ruas da cidade A minha pessoa A pessoa do Jean Dizer que serei candidato A deputado Eu tenho um papel De ser vice-prefeito De ser vice-prefeito Da cidade de Blumenau Mesmo sem salário Buscar o melhor Para a sociedade O meu salário Vai vir no rádio E na televisão Vou repetir isso Cidadão pode ficar Ciente nesse sentido Eu serei vice-prefeito Ao lado de Jean Puma Prefeito de Blumenau E é importante As pessoas entendam Me perguntam isso E eu digo o seguinte A confiança A confiabilidade Que está sendo depositada Na minha pessoa É como vice-prefeito Eu acho que já estou dando Um passo importante Primeiro Aceitar o desafio De ser candidato E ser eleito Sem estar lá Na função Que devo assumir Por quatro anos E mais Estar buscando Lutando pela sociedade Esse é um ponto Positivo E o outro ponto De forma Realmente muito séria É que essa confiança Eu não posso trair Eu não vou ser secretário Porque ele disse Voltei no Alexandre José E no Jean Puma O Jean Puma e no Alexandre José Voltei no 55 Ele disse Que não seria Vice-prefeito Ter salário Então ele assumiu A função de secretário Para ter rentabilidade Ponto Essa é uma coisa A outra situação A questão de deputado Não passa para a minha cabeça agora Você tem que fazer Cada coisa no seu momento Candidato Estamos com 12 minutos e 30 Mais ou menos Nesse bloco Nós vamos a um rápido intervalo E na sequência Continuamos conversando aqui Com o candidato a vice Pelo PRB Alexandre José Candidato a vice Na chapa de Jean Puma Do PSD Da coligação Blumenau Merece mais